Música Nossa senhora Filha da mãe Terça, quarta, quinta e domingo Se inscreve no canal que a 6 horas vai ter vídeo Gente, acabou de chegar uns lanches aqui do Mac Que o Mac mandou aqui pra casa Porque eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Eu nunca na minha vida comi o Big Mac Como assim? Não entendi Porque é o lanche mais tradicional do Mac E eu nunca comi Mas gente, eu tenho uma explicação Eu morava no interior antes, né? E lá não tinha Mac E daí a primeira vez que eu comi Mac, mano Foi, sei lá, quando eu tinha uns 15 anos Foi há 84 anos Mas toda vez que eu vou comer Eu sempre pego aqueles artesanais Essas coisas assim, sabe? E eu acabei que eu nunca comia os tradicionais Mas eu gosto de Mac Não é à toa que eu já desfilei no Mac, gente Quem lembra dessa tour? Na inauguração do Mac 1000 aqui em São Paulo Eu desfilei com a Ana Cardoso E com o presidente do McDonald's Mas enfim, vou comer aqui Eu sei que é o lanche mais tradicional Que todo mundo ama Você já comeu, né? A minha história é engraçada também Porque tipo, eu nunca tinha comido Big Mac E a primeira vez que eu comi Big Mac Não foi aqui Não foi aqui... No Brasil Ai, gente Sofrido Engraçada a história dele Forças E aí, foi onde? Na verdade Lá no Vietnã Eu sou rica! Pois é, gente Forças Porque tipo assim Eu cheguei no Vietnã Não sabia onde comer Eu ia falar Eu ia comer no McDonald's Mas gente O bom do Mac é isso Toda vez que eu viajo pra fora Eu sempre vou no Mac Porque Não sei Parece que quando eu vou no Mac Fora do Brasil Eu tenho uma noção de Quanto que Eu sou rica! Quanto que vale o dinheiro lá Inclusive Vocês acompanharam Os vlogs que eu fiz na Ásia O Mac da Ásia Tem uma batata Que é tão boa Tão boa Que é a melhor batata Que eu já comi na minha vida Mac Brasil Traz aquela batata pra cá Por favor Que era muito boa Ela era tipo Umas molas Nossa, era muito bom Enfim Vamos comer Enfim, gente Vamos lá Ai, não pode passar ketchup, né? Eu tenho esse problema também Porque eu como ketchup com hambúrguer Não hambúrguer ketchup Bem louco Ah, é bom Tem um molho Acho que é o molho que faz diferença É o molho que faz, é Nossa, só gatilha agora, gente Só gatilhando vocês Ai, mas uma coisa que eu adoro é nuggets Gente, eu sou viciado em nuggets Você sabia eu que nuggets é pintinho? Sabia, não É pintinho, não é? É tipo o resto do frango, né? Ah, é? Não é pintinho, não? Come tipo as partes do frango Que você não consegue aproveitar É tipo uma linguiça de frango É Não vai vender no mercado Olho de frango Ai, olho Gente, pra mim O mundo é dividido Entre dois tipos de pessoas As pessoas que comem picles E a pessoa que não come Ele tira todos os picles Mas eu não ligo muito Assim, não é algo que eu gosto Assim, que falo Nossa, queria comer um picles Não, mas se tiver, né? Eu como Atrapalha o gosto do lanche A parte de contato do lanche É o lanche Nossa, gente Obrigada Ajuda muito a minha autoestima Eu acho que eu só como picles Por causa das meninas superpoderosas Eu era influenciado Que eu sempre quis comer picles Porque elas comiam picles Ela não, né? O prefeito É, é o que eu falei É igual o Popeye O desenho do Popeye É que ele come spinafre Pra ficar forte E aí, isso foi feito Foi criado pelos Estados Unidos Justamente pra vender mais spinafre Ah, agora eu entendi E aí, tomei um banhozinho Coloquei outra roupa Vou gravar um stories agora Vou fazer Inception Pessoas do vlog Esses são as pessoas dos stories Pessoas dos stories Esses são as pessoas dos vlogs Dá oi Gente, eu preciso ir na farmácia Para comprar o remedinho Que acabou E um negócio Pra eu passar na cara Que minha cara tá lotada de espinha Olha Se foder Eu quis fazer numa torta Do nada Você tá muito bonito com esse cabelo Pode cortar Bota uma peruca Bota uma peruca Agora Ih, gente Pessoal lá do Instagram Tá me cobrando Porque eu prometi Há um tempo atrás Que iria usar uma coisa Ai, meu Deus Esse gato Vai quebrar essa cama O que você tá fazendo aí? Sai Enfim, prometi lá no Instagram Que eu iria usar esse maiô Que eu recebi há muito tempo E eu tava procrastinando Procrastinando E já que nesse vídeo Eu quero fazer coisas Que eu nunca fiz na minha vida Irei fazer pela primeira vez Acho que é um bom momento Mas não vou vestir agora Vou vestir no final do vídeo Calma aí, calma aí, calma aí Porque, real Eu tenho que ir na farmácia Eu tenho que tomar um remédio agora E aí depois eu coloco Beleza? Vai, Daguinho Vou te guardar aí dentro Eu tô com medo De ficar com só um ovo pra fora Sabe? Que horror Mas, gente, é verdade Por isso que eu não vestir até hoje Só que vamos ali antes Que eu não quero morrer do coração Meu pai, você me maltratou Você me maltratou, Luísa meu A gente podia fritar essa coxinha de gato, né? Pra comer Bora com a chapa Ai, de gato alongado Que coisa mais linda Ele tem um bapho de... Cocô Eu vou na farmácia, né? Daí eu tô passando no mercado também Comprar outras comidas Que eu nunca comi Tipo o do Guimac Que eu nunca comi na minha vida Porque tem umas comidas Tipo o Mocotó Eu nunca comi Mocotó Daí eu vou tentar pegar Algumas comidas Que todo mundo já comeu Que eu nunca comi Pra eu experimentar E ver minha primeira reação Tudo bem Gente, eu amo esses meus shortinhos curtos Que eu uso Só que eu fico com uma leve vergonha também Porque meu short é tão curto Que o bolso fica saindo pra fora Jesus Mas eu amo esses shorts Nossa, um monte de gente me pergunta De onde é esse short Eu comprei eles numa viagem Que eu fiz pra fora Eu comprei vários, assim Eu tenho, sei lá Uns oito shorts desses Tudo igual Só mudar a cor Que eu amo Eu cheguei aqui na farmácia Finalmente Vou comprar meu Viagra Enfim Comprei o remédio aqui Eu acho engraçado Porque a menina do caixa Ela me conhece Toda vez a gente fica conversando Sobre o canal Tem um mercado aqui perto E eu tô achando Que eu vou lá Comprar as comidas Que eu nunca comi Igual eu falei com vocês Vamos ver que vai dar, né? Gatilho, gatilho, mano Eu só queria um churrasco Na moral Na moral Sabe o que eu tô procurando? Carnes vegetarianas, sabe? Que não é carne, né? Que é soja Gente, eu nunca na minha vida Comi esses negócios Só vou comprar um pra experimentar Tipo, canha Quanto que é esse? É caro? É uns 5 reais Não, não é É, é, é Comprar um pra experimentar Que tem cara de ser ruim Mano, eu queria aquela carne vegetariana Só que aqui eu não tô achando Pelo menos eu achei quibe vegetariano Mas gente, quibe já não é vegetariano? Porque tipo, tem quibe e a carne Mas se tirar a carne ele vira vegetariano, não? Outra coisa Eu sei que isso aqui é muito comum Mas eu nunca comi isso Eu vou levar um desses pra comer Que é baratinho Vocês já comeram isso? Comenta aí de baixo Amareli, moque? O que é amareli, moque? Nunca nem ouvi Cheguei em casa Gente, hoje eu acho que é o dia oficial De fazer coisas pela primeira vez Que o menino, Cris Fez uma torta integral de frango Explique É porque não tinha fermento Gente, o Cris tem um problema Que o negócio, mesmo estando bom Ele já pede desculpa Antes dele explicar Falei pra você explicar a torta Você começou a falar Explicar porque ela tá com gosto de trigo Ela tá boa Mas é que eu queria explicar A aparência dela Que não tá muito apresentável O recheio ficou muito bom Porque eu peguei frango desfiado Coloquei um pouquinho de bacon Cebola e tomate Então a combinação ficou perfeita A massa é a parte que não... Mas é porque a gente não tinha Faria de trigo da branca Só tinha a farinha integral Ela ficou marronzinha assim Daí como não tinha fermento Ela fica mais assim Vou experimentar Ah, ficou bom Parabéns E o teu corpo acariciar Ah, Deus sabe quando eu te desejo Tá escrito no meu olhar Como as ondas são do mar Não dá pra ver Empolguei, o YouTube vai me bloquear Por causa dessa música Não me bloquei, o YouTube Eu sou mais legal Agora ele não vai me bloquear mais Comprei as comidas Vamos comer, vem cá E, gente, a bateria não acabou Então vocês não viram tudo que eu comprei Então vai ser uma surpresa Primeiro eu comprei isso aqui Você já comeu isso? A boca de micro-ondas? Acho que... Já? Acho que já É porque o Cris, ele era todo podre aqui dentro Já comeu tudo Antes, mano, eu nunca tinha comido na minha vida Uma comida congelada, assim Nada, nem lasanha Mano, pra você ter noção Minha mãe foi comprar micro-ondas pra mim Quando eu tinha, tipo assim 17 anos Foi a... 84 anos Porque ela falava que micro-ondas era cancerígeno Aí não podia Vamos começar por esse Mas tem várias coisas Ó, é abril Aí tem um hambúrgui Gente, esse hambúrgui A morte deve morar aqui dentro Vamos lá Um minuto e meio Um e trinta Vai Enquanto isso, vamos comer outra coisa Vem cá, vamos comer isso Ai, é Maria Mole É Maria Mole que chama? Parece Maria Mole Gente, isso é Maria Mole? Comentem aí de baixo É mole? É Ah, eu acho que é Maria Mole, ó Ai, tem trinta De Maria Mole Tem trinta De zotô Ah, não é ruim Maria Mole Não gosto, não Tipo assim, não é ruim É comestível Vamos pegar o outro Gente, olha Todas as coisas que eu comprei Nossa, eu comprei muita coisa Eu acho ainda Olha isso Mas isso vai ficar pra depois Tudo bem Você comeu uma cotó? Uma cotó Você nunca viu uma cotó? Não O que é uma cotó? É uma geléia que as crianças Levavam pra merenda E eu odiava Eu tô de óculos É tipo uma gelatina Só que eu sei que ela é boa, assim Ela até tem proteína, algo do tipo Ela faz bem, assim, pra saúde, entre aspas Dê-me que eu que nem cansa Doguinho, me salva, doguinho Não, não tem cheiro de gelatina Mas não, calma, agora ficou bom Ah, gente, assim, não é horrível Mas não é alguma comeria Que nojo Não, gente, o Cris é muito nojo Não tem gosto de nada Não tem gosto de nada, porque vai ficar esse cara ruim Ai, não sei, tem um próximo Vamos agora pra um líquido Eu comprei esse daqui, essa coca com baunilha e laranja Eu já tinha tomado o com baunilha Eu odeio, mas baunilha com laranja, não Sabe o que parece quando você pega sorvete de creme e joga coca? Não é ruim, não É ruim, não Tem um gostinho de baunilha Mas nem dá pra sentir direito o laranja Próximo, isso daqui é canadacho Ela vem diretamente do Canadá E não tem sódio Não vai reter líquido, meninas É tipo tônico Eu achei que era refrigerante, eu acho que é só água tônica mesmo Ai, acho que é mesmo Que merda Deve ser, tem zero calorias E água tônica, gente, fui caloteado Agora uma coisa que vai ser muito ruim, gente Tem um negócio da leite moça só que é de chuva Se eu nunca comi Parece papinho de neném Nossa, eu... Caralho, é muito bom Tá lascado Parece o que vem dentro do bolo Tipo, você compra bolo de jugo E quando não é doce de leite Parece aquilo Nossa, é muito bom Não é igual o brigadeiro Parece recheio de bolo Com gostinho de canela Ai, tem um hambúrguer ainda O hambúrguer já esfriou Vamos ver Tá mais gostoso do que eu tava imaginando O hambúrguer é gostosinho É bem simples Tipo, é só a carne e o... Um negocinho de queijo ali Um cheiro de queijo Mas tá bom É, eu achei que seria pior também Tipo, o negócio de que o pão é mais grudento Tipo, o pão fica É, eu acho que foi Tem um conservante pra 30 anos Mas é gostoso Agora, tem esse daqui Gente, isso aqui é um suco de tomate Tomato juice mix Vai, vira Que virá Isso é massa de tomate Você vai gostar Eles adoram mais de tomate É igual mais de tomate Pois é, é um suco de tomate Como se ele queria que fosse Não sei, uai Bota um... Não sei, uai Gente, chegou o momento Que a gente vai saber se vai vazar um ovo Não vai Como é que eu vou ficar com isso? Ai, gente, eu vou ficar muito lindo Tá, eu acho que eu vou gostar Porque assim, pra quem não sabe Pra quem chegou aqui no canal recentemente Primeiramente, bem-vindo Oi, tudo bem? Prazer, Clébio Se inscreve no canal Chama os seus amigos Se a família de gnomos começar a crescer A gente quer postar mais vídeo Inclusive, estamos quase com 1 milhão e 100 Então se inscreve no canal aí Pra gente bater 2 milhões logo, tá bom? E chama os amigos tudo E eu já me vesti de drag duas vezes Inclusive, aqui no canal já me vesti de drag Mas, maior, maior, maior Eu nunca usei E eu vou usar agora Gente, eu coloquei Eu amei Pior que eu gostei, de verdade O único problema É que fica muito aparente O tamanho do bagulho, sabe? E aí eu fico com vergonha Mas olha Tcharam Mas eu gostei Só que ficou muito marcado Aí eu não poderia usar na praia Feliz, né? Mas o que vocês acharam? Vocês acham que eu devo usar esse look Pra sempre? Pra ir pra praia assim? Comenta aí debaixo Hashtag Clébio Aproveite a vida de maior Ou se você achar que não fala Hashtag Clébio Coloca sunga mesmo Mas aí, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal Como eu falei Chama os seus amigos pro canal Se alguém ainda não conhece o canal Que você, do seu convívio De seus amigos Sua escola, sua faculdade Apresenta o canal Manda no grupo aí Do whatsapp Que a gente tá em quase Um milhão e cem Rumo a dois milhões já E se a família de gnomos Continuar crescendo Porque começou a crescer bastante De um tempo pra cá A gente quer começar a postar mais vídeos Assim, eu juro Estamos postando quatro por semana Queremos aumentar pra cinco Depois pra seis E aí chegar um dia Que a gente vai postar todo dia Só que a gente precisa Que tenha mais gente aqui no canal Pra gente conseguir manter tudo E pra gente ficar feliz E pra vocês terem mais vídeos A gente ter mais gnomos Acompanhando a gente E todo mundo vai ficar feliz Beleza? Então se inscreve no canal Deixa seu like Divulga pros amigos Beijo, beijo Tchau